Quando a gente fala de diversificar a alimentação, aí entra o princípio da diversidade, que é fundamental para a nossa microbiota. O nosso intestino precisa muito de diversidade, porque são várias bactérias que a gente tem, e muitas bactérias se beneficiam de algum tipo de alimento. Esse é um dos pilares hoje do repovoamento do intestino saudável. Hoje, depois que foi mapeado o código genético, viu-se que o nosso intestino é uma floresta amazônica de bactérias. A gente achava que tinha muito menos bactérias do que hoje, bactérias que já são identificadas. E o que acontece hoje na medicina, talvez a área da medicina que hoje tem mais estudos, é você correlacionar essas bactérias com algum tipo de atividade no nosso corpo. E normalmente, essa influência benéfica, essas bactérias que vivem na nossa flora intestinal, elas têm uma participação positiva para modular a nossa imunidade, para produzir vitaminas, para produzir substâncias que são benéficas para o nosso corpo. Uma das mais estudadas são chamadas ácidos graxos de cadeia curta. Uma dos principais chama-se butirato. E o ácido graxos de cadeia curta, o butirato, ele tem uma série de funções positivas no nosso corpo. E quem produz ele são as bactérias. As bactérias transformam a fibra em ácidos graxos de cadeia curta. E essas substâncias, elas têm benefício do nosso corpo. São bactérias chamadas butirogênicas. Bactérias que produzem butirato. Elas produzem esse ácido graxos de cadeia curta. E aí, o nosso corpo se beneficia. Todo, até a mucosa intestinal se recompõe melhor. A célula intestinal precisa do butirato como fonte energética. Então, se uma pessoa tem uma tendência, história familiar, de um câncer de intestino, por exemplo, se está com uma mucosa intestinal enfraquecida, essa pessoa tem que comer fibra para alimentar essas bactérias que produzem o butirato. E o butirato é como se fosse um cimento que ajudasse a reparar tudo aquilo. Mas que a gente vai ouvir cada vez mais, porque essas bactérias hoje estão sendo muito estudadas. São bichinhos que ajudam o nosso corpo. E a gente tem que ajudar eles. Então, a gente ajuda eles dando a comida deles. E essas bactérias butirogênicas, elas se alimentam muito desses alimentos ricos em fibra. Quanto mais diversificado, melhor, porque cada bactéria se beneficia de um alimento ou outro. Então, isso sim é uma alimentação saudável. Música 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 Música